Essa linda eu vou beber em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eita porra, barulheira do safado, abaixei isso aqui, malandro E família, vamos dar as dicas aí de como você entrar em guilda grande hoje E agradecer o pessoal que vem se inscrevendo no canal Aí chegamos aos 8 meus inscritos, não é mesmo? O pessoal falou assim, você não vai conseguir Eu falei, eu vou Ele falou assim, você não vai, você vai morrer Eu falei, se eu совершimo morrer, o que você não dá na cabeça? E eu falei, eu vou E ela falou, não vai E opa, agora já achamos a P40 aqui Família, vamos pra cima Eu já vi no meu radar que tinha gente caído aqui nas direitas Vamos procurar ele Opa, e aí mona? E aí mona? Como é que tá essa vida, meu filho? Vamos pegar meu touco Vai vir uma da bureme? Não, vamos ver aí, família E pessoal, vamos começar com a dica que vocês aí sem enrolação De como você entrar no agriúdo da grande Primeiro que o pessoal, véi A primeira coisa que você vai olhar é o seu KD, filho A primeira coisa, filho, vai olhar teu KD Isso é um conselho de pai pra você Aí quando vai chegar e vai falar Deixa eu ver o KD dessa pessoa, porque Se o KD não for alto Como é que eu vou Contar 10 mais Como é que eu vou contar 17 Mais 17, se eu só tenho 10 dedos Na mão Então isso é um dos enigmas, né Da vida, cara E aí o outro é o que Primeiro vai olhar seu KD, e aí você pode jogar Bem melhor do cara que tem um KD lá de 10.0 Seu KD é 0.5 Você pode jogar bem melhor que ele Mas o cara que tiver o KD alto vai ganhar Então a primeira coisa, a primeira passo Vamos apanhar aí, dois ou três passos Primeiro passo, você pode colocar Na casual aí, no começo da temporada No começo da temporada Você pode puxar uma casual aí No squad, e solar todo mundo Matar todo mundo e camperar E aí seu KD vai ficar altíssimo E o segundo passo, você participar De vários campeonatos, família Você tem que participar de todos Que você conseguir E não só participar E tem que se dar bem Mano, deixa eu acertar esse pneu aqui, cara Vamos embora Deixa eu aumentar o som aqui É que tem muita bateção aqui Deixa eu ver Vamos para o observa Vamos procurar o pessoal, família Pode vir água que tá quentinha, mano Vem, mano Você pode vir doidão Aí, família, gostar do vídeo? Caralho Bom, vamos ter gente pra ler Vamos ler o barulho Vamos pra lá Se gostar do vídeo Compartilha aí, família Com o amigo E se inscreve no canal E é isso aí, cara Não tem mais o que falar, cara Vamos achar a mão aqui, família Corta pra um lado, corta pro outro Fica Ronaldinho, gaúcho Aqui Final de campeonato Final do segundo tempo E aí, minha filha Como é que você tá atirando aí Na janela Você não vai caçar seu rumo, vai? Você não vai caçar seu rumo Opa, errei Vou de novo Fica quieta aí, doida Cacete Oi, família M4 Agora vamos lá resolver Com aquele cara Que tava atirando aqui com ela Opa E aí, meu filho Como é que tá aí, rato manhado? Como é que tá essa vida aí? Fala pra mim, fala Vamos chapar um gelo na cara dele aqui Pra não ter gracinha de ruxar Atira aí Atira no meu gelo Atira Como é que você tá, filho? Fala pra mim, hein? Fala pra mim como é que você tá E, família Você tem que participar De todos os campeonatos E tem que se dar bem, velho Campeão se dá bem Porque Seu nome ficar conhecido E não troca o seu nick Caralho Se você ganhar um campeonato lá Com seu nick de Bolachão, velho Bolachão Bolachão 66 Só o Bolachão É um bicho, velho Viu o Bolachão Ganhou outro campeonato Que teve Campeonato da De tal Campeonato de tal Aí agora o cara vai lá ver Ganhou o campeonato Quem ganhou? Foi o Chico Bolachão trocou o nome pra Chico Família Acabou a glória do nome dele Como é que o pessoal vai saber Que foi o Bolachão Da outra partida Que tinha ganhado Então já acha Seu nick aí Não troque teu nick Seu nick não Seu nome, né É nick Nem que tem como trocar o nick Tem como trocar o nome Na verdade, família Então é isso aí, cara Aí você tem que participar De todos, velho De todos que você achar O cheiro passo É não mexer no loot Dos outros Cachorro Safado Sua anta E aí Você entra em contato Com o Rosa Guida, família Você fala Olha que doidão Meu KD Como é que está A pessoa vai falar assim Nossa, mas você joga bem mesmo, hein Aí você vai falar Onde é do meu KD, mano Aí você me fala alguma coisa Seu KDzão vai tá lá 10.0 Tanto jogar casual Os homens Tem que ter estratégia na vida, família Não adianta você Se não tiver um plano, velho Você não vai pra lugar nenhum, família Você tem que ter um plano, cara Como é que você vai fazer alguma coisa Sem um plano Você vai Vamos falar assim, ó Vamos matar uma bezerra O plano é matar A morte da bezerra Vamos colocar o nome do plano O nome desse plano Vai ser a morte da bezerra Pronto Aí nós vamos matar a bezerra, cara Aí presta atenção E nós chegamos no meio do pasto Vem a bezerra Sabe quando tá da bezerra Pega ela no murro Ela vai dar uma cabeçada Você vai pisar assim Vai cagar na sua cara Vai dar murro Vai bater com ela Ela vai sair correndo Se você não tem força pra segurar ela Vai embora Porque você não tinha um plano Agora se você tivesse um plano Você tinha pegado um laço Um facão Um milzinho Aí me colocava um mil no canto Da cerca ali Só que ela vinha comer o milzinho Falaram que vem cá comer o milzinho Pode vir e enfia Vem, a água tá quentinha Você laçava ela Enfiava o facão no bucho dela Tava morta a bezerra Você ia ter a carne assada Hum, a tela virou Volta Jesus, eu vou morrer aqui, cara Volta Não tá voltando Deixa eu bater aqui no meu telefone Agora voltou Agora não Agora voltou Boa Aí ele fala pra mim Vai ter agora a carne assada E tudo mais Porque você tinha um plano Você seguiu um plano Se você não tiver um plano Assim, as chances de essa coisa dar certo São as mesmas chances de dar sorte E dar do seu lado Que vai ser uma cagada A cara dar certo Tipo, acerta Olha o cara ali Acerta ou não vai acertar Ou não acerta Ou vai acertar Opa, não corre não, mano Vem cá Vem cá, vem A primeira vez que eu gosto da M4 A precisão dela é insana, velho Você puxou o capa As balas vão reto demais Meu Deus, só quebramos o copo aqui em casa Entendeu, família? Então é isso aí A dicona é insana É só dica insana É só dica fera pra você Segue um plano, cara Pra entrar no Guilherme do Famoso Se você quiser E agradecer o pessoal E os 8 mil inscritos no canal Os 8 mil É 8 mil inscritos? Nós somos 8 mil inscritos, pai Hum, esquece Daqui a pouco nós vamos chegar a 10, cara E a meta Tem que bater a meta desse vídeo aí, família A meta desse vídeo aí De 5 likes Está a meta lançada aí 5 likes E 10 visualizações Essa meta aí é braba Sempre uma meta que a gente vai alcançar, não é mesmo? Porque se você põe uma meta impossível Você não vai alcançar a meta E vai acabar desistindo Então Só com uma meta aí de boa Tipo Ficar milionário até os 15 anos de idade Ficar bilionário até os 20 Depois de milionário vem o que? Trilionário? Ou quadrinário? Quintinário? Sextinário? Tem um cara aqui, caralho Está do lado do muro aqui Eu vi a bolsa dele Uai Eu não vi um cara do lado do muro ali, não, Deus? Jesus Jesus Opa Você está aí, meu filho Olha aqui Eu estou de cá Olha para cá No muro Eu estou de cá Esse cara está noiado O que ele está fazendo Ai, que tinha outro cara ali Vamos matar ele na pistola de gura Opa Quer uma curinha aí, meu filho? Vem Quer uma curinha? Quer uma cura? Quer uma cura aí, meu filho? Hã? Você quer uma cura? Fala para mim Jogou uma granadeira nele? Essa é a minha Eita, pô O cara já está aqui, velho É doido, hein? Vem não, doidão Você não vem, não Olha ele querendo pular Que dá uma de bom no muro Eita, minha irmã E nada Não pegou Vamos recarrega Nossa pacoteca Vamos recarrega Nosso kit Agora vem Agora vem, mona Agora vem, mona Pode vir, mona Vamos só relar um kit Primeiro na frente Dá para nós ficar no No gás aqui Porque se não ia morrer Agora Começou a outra partida, velho É insano, velho Começou a outra partida É insano, velho Opa E aí, meu filho? Ele está na vantagem, família Por que ele está na vantagem? Porque eu vendo Só metade do bonequinho É mais difícil Esse primeiro padrão grudar Esse primeiro padrão não gruda Como é que eu vou puxar o capo, família? Fica quieto, rapaz Sou cachorro Sai daqui, eu sou cachorro Você sai daqui, eu sou cachorro Você sai daqui, eu sou cachorro Hum Ó Eu ouvi som de gelo dropado Olha aí, família Ele está achando que é bom Para jogar, então Pera que eu vou dar um jeito Na autoria dele Vem cá, doidão Vem Agora você vai tomar Pistola de cura Vai tomar de pistola de cura Ele está com lança de granada Demônio que é esse que ele está, velho Da Bremis Já são granada dele Para jogar ali Acho que não tem mais não Ele vai arregaçar Esse gelo dele Arregaça, arregaça, arregaça Vem, meu filho, corre Corre aí, mona Corre Corre aí, mona Está travado aí, meu filho O que aconteceu, hã? Olha lá Pera Que fim de semana Então é isso aí, família Você quer entrar na guilda lá Segue os passos Que é sucesso, cara Aí você vai mandar um e-mail Para o cara Fala, mano Se liga no meu Cadê aqui, doidão 10.0 Se liga aqui Olha aqui Meus campeonatos que eu já participei Que eu já ganhei Você está ligado? Só tem agregar, rapaz Você está ligado? Você está ligado nas ideias? É essa aí, pai Hum Esquece, doidão Só tem agregar na guilda aí, ó Se for olhar nos caras aí Olha no meu perfil aí Como é que está a God, pai Tem que respeitar a lenda, doidão Aí você fala assim Só joga o solo versus scratch Que eu sou bom para jogar Só joga o solo versus scratch Tem que ficar brabo, família Arregaça o gelo Arregaça o gelo Família Eu cortei o vídeo aqui Porque eu não fiquei achando ninguém Rodei uma hora Eu não achei ninguém O safe está fechando Ainda tem sete vivos Os sete não Os sete que eu matei Opa E aí, mona Como é que você está, mona? Fala para mim Fala Está agarrado aí, meu filho Puta que pariu Deita Rendo um kit Olha só Também uma balada de AWM Bem no meio As fuças, velho Isso foi um grande acidente, família Agora nós vamos matar mais alguém Sete kills, família Achei que eu ia fazer mais, velho Fiquei felizão Falei assim Olha, matei um tanto já no começo da partida É um gelo, cara É um gelo Mas dá para fazer bastante kills E não deu, cara Isso foi uma mera Minazem Miragem Miragem Miranha Miragem E agora vamos para a safe, família Nossa posição Nossa vantagem é a safe O cara de AWM Como é que nós fazemos para ir na safe Com o cara de AWM na família esperando Entendeu, família? Para não tomar uma baladona Você vai correndo reto E depois vai correr em esquerda E daí no seu caso o boneco vai parar de correr reto Vai correndo para lá Vai correndo reto Voltou Ele vai tentar prever você Onde é que você está Para acertar um pouquinho mais na frente Você vai passar Você está no ponto A ao B Ele mira no B Porque você sabe que você vai chegar do A ao B O cara tentando ali Como é que está essa vida aí, meu filho? Como é que está essa vida aí, malandro? Você roubou minha kill, safado Você roubou minha kill Pera que você vai tomar uma na ponta da orelha Você não está me vendo aqui, não Toma aí, ó Tamo junto, é nóis, família Se gostar do vídeo Compartilhe com um amigo aí Até mais, família Até semana que vem, né? Tamo junto, é nóis Até você